A própria morte, ó pátria amada e dor atrada, salve, salve Trazir pro sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, impave do colosso E teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil